Vamos lá, testar a mantícora. Que bicho feio, mano. Você não pode ficar olhando muito pra ele, tá ligado? Que que é o upa nele? Eu chuto que é a 2, mas no nível 1 você upa a 1? Que bicho feio da peste, véi. Upa, me é a 1 no nível 1. Igor, vai pro seu follow. Mano, assim, o kit dele pode tá... Não sei como é que tá, se tá maneiro, mas o bicho tá muito feio, cuzão. Ah, na mitologia ele era feio. Não, mas eu não tô falando feio de aparecer feia. Feio de mal feito, tá ligado? Não que ele seja... Tinha que ser bonito, sacóia? De mal feito mesmo. Porque, tipo, porra, o Zonkui é feio, mas ele não é mal feito, tá ligado? Ele é velho. Olha, o buff tá grandinho agora, na tela. Eu faço assim? Eu solto o maior cagadão no chão, velho. Na minha 1? Desculpa. Pô, desculpa. Perdão. Desculpa. Eu tava tomando o uísque de picole. Uh, isso aqui é roubado, hein? Essa linha 2 é roubada, que isso? Não vai lá farmar não, bebê, bebê. Boa. Se fizer assim, vira assim. Ah, é um clizinho maneiro. Mas agora tem um live. O T.S. não, ele já lançou a atualização. O T.S. não, ele já lançou o T.S. não, ele já lançou o T.S. não. Estoura sozinho? Não estoura. Be careful left. Minha moitinha. Minha moitinha. Minha moitinha. Pô, o daninho dele é alto, velho. Que porra é essa? Puta daninho alto do cacete. Vem cá, na minha moita. Aí eu vou pôr mais uma moita aqui. Aí, Vrau. Ah, ele é legalzinho de jogar até. Pô, o meu merda é fumo comunismo, filho. É toda wave junto comigo. Ah, ele não tá chato de jogar, tá? Ah, tá chato de jogar, tá? Minha ultratriz eu vou colocar... Aqui? Aqui? Eu tô com uma servo trocada, agora que eu reparei. Que doideira esse boneco, velho. É diferente. Tá, e minha ult é roubadona que eu tô ligado. Só que ela é difícil de acertar, até onde eu entendi. Olha, meu irmão! Agora que eu reparei, é meu irmão. Ih, eu tô tipo uma fase escara aqui, filho. Um traindo o outro, esqueça tudo. Será que o baú é melhor pro clipe? Porque essa one fica no chão um tempão, olha. Jogando veneno na cara de vagabundo, ó. Ah, o do B fica stealth ainda. Que maneiro. Pô, dá pra usar esse stealth aqui de várias maneiras, velho. Tá maluco. Pode aparecer no mapa, onde tá meu stealth, pra eu saber quantos stealth eu tenho. Claro que de cabeça eu consigo saber, mas... E quando ele despawnar, não vou saber, tá ligado? Ele andando de ladinho, é igual um gatinho, velho. Ó, um gatinho andando de ladinho. Ué, eu não leio o root porque ele acabou no meu negócio, será? Que isso, cuzão? Minha ulti tirou 300 de dano, velho. 300 de dano? Errou tudo? Ué, 9 ticos acertados aqui na minha tela. São quantos? 12? Errei 3. Ah, vocês são muito faladores, velho. Vocês são muito faladores. De 12 tem 9? Dá uma vontade de sacanagem? Vocês são muito faladores, velho. Mas vocês são. Eita, porra, cuzão. Mamei? Puxa. Transcendence. Pô. Até o momento eu tô me divertindo com ele. Será que ele vai ser igual o Surtur? Que no patch notes eu achei ele meio bosta, mas no jogo em si ele é maneirinho de jogar. Ah, tão fedando meu mid aí, porra. Eu sou alguém que matei ele sozinho, e aí? Com o gang tão fedando ele, aí é sacanagem, porra. É caçador? É. Mas, tipo assim, algo que tudo indica é um caçador de skill. Eu preciso de um Junklebug. Eu tô com oito stacks. Eu tenho oito life show. Moita. Acabou de ficar imundo aquele modelo. Que da hora, velho, que esse boneco é. Moita. Aí eu vou pra outra moita. Minha moita. Ah, ele voltou. É minha Ongda, anti-healing. É uma Ongda, anti-healing. Não, é a dois. Tá. Ele é maneiro, velho. Feio. É tipo se você jogar sem olhar pro boneco, tá ligado? É tipo jogar com a 45 tubarão? Você joga sem olhar pro boneco? Ok. E aí? RAYAN, VAI O SUSÇÃO NO CANAL NU Mano, minha ult mata ela, será? Vou fazer o teste, hein? Mano, eu usei MA2 no cara e a minha ult ativou o efeito de deixar de 3 no chão Que bagulho broken que é esse combinho, gado? Incrido! Incrido aí! Eu joguei a 62 e a ult estourou a 62 fazendo o cara ficar preso no chão Nossa, que muito do crazy Like? Quebrado, quebrado, hein? Tipo, não tem escape, né? O cara acionou e me matou porque ele não quis Tô com quantos? Meu baby, é que até agora fora da minha moita, né? Tô vendendo tão blink que se foda tudo Não tem escape? Ah, eu vou usar meu blink como escape Ai! Enquanto o inimigo se perdeu no meio Muito louco esse boneco aqui, velho Acho que tudo que dou de dano trocar minha 1, minha 2 Minha 1 trocar minha 2 Minha ult trocar minha 2 e meu BASO trocar minha 2 Ultimato está pronto Ok, Ultimato está pronto Olha! Olha! Oh, não! Holy shit, o damage! Ah, que pecado. A ferroada, velho, fez curva. Mano, que muito louco. Que muito louco isso aqui, velho. Valeu por seus dois meses de ser salzinho. Quarta vez que eu perco meus meses? Como assim, quatro vezes? Caralho, dá show. Mas eu errei. Deu medo aí, milizão. Corre. A boss era meio bosta. A boss fica meio bunda. Vai por eu receber uns falzinhos, é nóis. Quanto tá meu cooldown? 9.8, 7, 17, 61. 63. Bora dar um ganks aqui. Vem cá, vem cá. Xiii. 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 Ah, FX, R61. É um burst do caralho que é a minha 2, quando estoura? Já estou comendado meus stacks, não é? É 30 stacks? É É, até que estaca rápido essa passiva dele Achei que ia ser mais demorado a estacar isso aqui Toma uma lambreca na cara Achei que os caixos lutam em um pouco mais Achei que os caixos lutam em um pouco mais Carai Achei que foi um pouco longe, né? Tancando torres, carai Foi meio foda E aí, Gabi Fiz a habilidade e ficou top? Mano, eu acho que vai ser acau a habilidade Claro que vai dar pra fazer ataque básico Igual você consegue fazer ataque básico com a medusa Vamos dar um exemplo Mas você faz ataque básico O ideal, o mais útil, assim, é skill, né? Eu acho Será que ela é boa de soul eater? Pra combar com a passiva? Se eu me com o left shield dela vai até 30 O left shield máximo é quanto? 100? Ah Ruim não é, né? É mó linda essa ult dele, né? O inimigo congelou só Blá, 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 blá Se você combate com um time é muito forte isso aqui, velho O time dá um CC no cara e você... É frio o teammate Eu quero te fazer ataque Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ficou rapidão, velho, na minha 3 Valeu pra vocês no canal aí, Red House, valeu pra vocês no Comprime, muito bem-vindo, mano, é nóis Os Hobbits Mal cagadão que eu mando, velho Eita porra, ganhei um Archivente Ai, Minion, Life Shoe Boa, caralho, velho O Life Shoe dele é derrubado, tá, passiva dele Dá muito Life Shoe, cara Você tá maluco, velho É muito Life Shoe, essa porra de graça Mano, 30% de Life Shoe, claro que eu tô com 19 agora Mas 30%? Quer deixar eles ver? É Wesley É, ele tem aquele problema de God sem escape, né Dá muito dano, mas Se pegar fora de exposição ele morreu Simples Tipo fazer blink aqui é loucura, né É É É É É Olha lá, ambrecando eles Olha lá, ambrecando eles Ah, o Klamassu me fudeu, velho. Ah, mas mataram todo mundo. Mano, a dúvida real é como o caralho o gato gordo obeso não morreu, velho, naquela fight? Como que o gato gordo obeso não morreu na teamfight, velho? Eu voltei e vomitei na carreira de todo. Mano, essa porra aí de boneca é muito forte, velho. Toma! Mas o ura tá meio filhado. Ó, é o Jukas... É o Jukasauro Rex, velho, isso é tudo! Mano, foi muito grande essa porra aqui no mapa. Qual o tamanho das bolinhas? Vou fechar a minha Heartseeker. Qual o nosso last item? Com um Bloodforge? Pythons Bane? E o Zaycarus. Fala que o Klamassu é meu counter, né? O Klamassu já é bom contra boneco que não tem escape. Eu fico invisível e... Tá na porra! Ah, não, cura dele, velho. Tá na porra! Tá na porra! Ele cura muito, velho. Ele cura muito! Esse Life Shield... Tá na porra! Tá no... Tá na porra! Ô, caralho! Bá, blá, 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 blá! Ha ha ha! Ai, que bagulho maneiro Ele é bem mais legal do que eu pensei que ele seria Na moral mesmo Só que, né, o fato de ele não ter escape Dá uma picada, né A mobilidade dele está estranha, velho Ih, a sensa está estourada, velho Agora eu reparei E agora? Deve que girou sem querer ontem, na hora que eu voltei em casa Está de boa agora? Ai, está pegando o mouse na live? É, cara Isso é mil, isso é mil Meu irmão, minha propriedade Ah, não tinha ult, por que eu blinquei? Eu sou burro Olha o meu número amarelo subindo, velho Ele foi Blá, 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 blá Blá, blá, blá Montar uma lambreca na cara Mata um cara! Mas essa porra matou ele? E a minha dois? Ficou bem, não. Essa A1 dele, ela vai longe devagarinho. Deve ser muito chato pra quem tá jogando contra. Ah, essa porra que você usa em cab 2, essa porra. Você brincou em mim? Você brincou em mim? Só me enfita. Ah, por que você tá aqui, velho? Ah, da onde essa porra de homem bombado voltou, velho? Apareceu? Ei, Tati. Jurando que o senhor tava carento e já tocou pra cabeça dele. Aí é foda. Pega essa toqueza da dor da corda e minha pele mesmo, né, velho? Quase. Fazer um Blood Forge, que se foda. E o Jotão de Lifesteal. Opa, mas a presença não sabe como pra ele tá. A gente tá no mundo. Olha o apoio na live, é nóis demais. O Speed é o único jeito de jogar com esse gol. Ah, dá pra fazer Attack Speed, né, mas... É igual a Medusa, tá ligado? Você faz Attack Speed, só que não. Ih, tá fodido a Rusa, né? Não usa ativo. Uh, ai, oh. Peraí, temos uma Play? Ah, eu vou perder a Play, cara. É Triple Kill dele, certeza. Olha o professor Saba, temos muitos demais. Girei o baú da Nick, tirei o carregamento. Aí é triste, né? É o que mais acontece. Esse é o vivo, não, filho. Esqueça tudo. Esse aqui vai ser um Zenkab 2, velho. Esse aqui é um boneco no urgente de se enfrentar. Chato de se enfrentar. Tô com bomba, foda-se. Criseu, né? A pessoa recebe de 14 meses, estamos juntos. Ah, Play aqui no Fire é comum. Encher de moitinha aqui em volta assim. Rolar Team Fire, se esconde, se você ganha. Ah, minha parceira pega no Fire. Filha deira. Foda-se, 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 Foda-se. Foda-se, 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 Foda-se. Chato de novo. Ele é o meu jogo, jogando. Uh, é o Player! É o Falambra, é o Imi, não é? Pega o Tarzan! Pega o Tarzan! Ganhei alguma coisa também, ó. Ganhei dois still-mite dele já. Ai merda, pega o Luigi aqui pra você ganhar, pra você ficar mais forte. Pô, ele é maneiro de jogar, cara, curti. Não, puta. Toma mata na sua cara. Olha o Lambreca, olha o Dano dele, olha o Dano, olha o Dano da minha Lambreca nele. Mano, ele é Brookingsão de Dano, velho. Ah, o Dano da minha Lambreca não desaparece. Soleil. Olha o meteoro como vem. Ah, eu queria mais tarde na... Olha o destaque, é uma passiva inteira. Oh, que bicho forte da desgraça! Que isso aqui, mano? Que bicho, mano! Pô, eu gostei dele. Ele é aquela coisa, né? Você vê no PTS, ele parece um God chato, mas você pegando ele assim, jogando ele é maneiro. Continua feio que nem a desgraça. Olha, olha a cara dele. Ih, você quer referência a ele é um papias? Misturado com referência a Jurassic Park? Que coisa feia! Viu? Ele é feião, mano. Bicho feio da desgraça. Olha! Que coisa feia! Ô, louco! Ô, louquinho, bicho! Veja!